Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um El Shaddai News. Dia 25 de agosto, sexta-feira, às 7 da manhã, estaremos fazendo o check-in. Às 7 e meia da manhã, os ônibus estarão saindo da El Shaddai em direção ao acampamento Bereia. Lembrando, se você estará indo com o seu carro próprio, não deixe de fazer o check-in com a gente aqui de manhã. Aqui está a lista dos itens que deveremos levar. Por favor, tire uma foto e se mantenha informado. Agora que já sabemos o que devemos levar, o mais importante, prepare o seu coração para um final de semana inesquecível. Todas as quintas-feiras, temos a nossa quinta profética, às 7 e meia da noite. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Não fique de fora! Nós não queremos viver apenas o momento, mas nós queremos o avivamento. Atenção, mulheres! Dia 23 de setembro vai acontecer a Conferência Amadas. Você não pode ficar de fora. É um dia especial preparado para você. Aponte seu celular para o QR Code para fazer sua inscrição. ou visite o link na nossa bio no Instagram. Dia 27 de setembro, nós teremos a Conferência Graça Transformadora do Pastor Luciano Subirá. Aponte seu celular para o QR Code na tela ou visite o link na nossa bio no Instagram para se inscrever. A El Shaddai Church foi escolhida para sediar esse lindo evento. Você não pode ficar de fora. Dia 6 e 7 de outubro estará acontecendo a nossa primeira Conferência de Dança. Estará ministrando a Palavra de Deus à pastora Luciana Rios. Para se inscrever, aponte seu celular para o QR Code ou visite o link na nossa bio no Instagram. Se você não teve a chance de seguir a gente nas redes sociais, essa é a sua chance. E aí Música Agora que você nos segue nas redes sociais, chegou o selfie time. Agarre o irmão que está do seu lado, tire uma selfie com ele e coloque a hashtag AllAboutLove. Música Agora chegou o momento de adorarmos. Faça muito barulho para receber o El Shaddai Worship. Música Música Música